O Grupo de Evangelização da Igreja Universal do Reino de Deus chegou no bairro Flores do Campo, Londrina, Paraná, para realizar o projeto Unisocial em prol das crianças. Os voluntários da evangelização estão empenhados na organização do evento para levar assistência aos moradores, com os seguintes serviços. Corte de cabelos, manicure, aferição de pressão. Na ocasião, famílias carentes do bairro receberam cestas básicas. As crianças também participaram de atividades especiais para elas. Cama elástica, piscina de bolinhas e no final foram distribuídos brinquedos arrecadados. O evento ainda contou com uma oração especial em prol de todos os presentes. Mas nós viemos também para poder dizer a elas que o Senhor não esqueceu de nenhuma. Que o Senhor, meu Deus, está aqui para poder abençoar, para poder dar à luz no fundo do túnel. A essa mãe, a esse pai de família, que talvez vive dentro da sua própria casa, um inferno, brigas, confusões, talvez uma tragédia pronunciada, está prestes a acontecer. O projeto Unisocial busca constantemente desenvolver trabalhos sociais para que pessoas sejam beneficiadas. Visa levar assistência social e espiritual através da palavra de Deus a todos. A fonte jorra, se você tem fé, lá tem poder pra amarrar o mal. E o milagre é a coisa natural. E se você clamar em oração, a fonte jorra no seu coração. Falando assim parece utopia, pra muita gente isso é fantasia. É só olhar o que Deus fez por nós, abrir o peito e ouvir a sua voz. Vamos todos, vamos celebrar, essa fonte nunca vai secar. Foi Jesus quem fez ela nascer, e as portas do inferno não vão prevalecer. Você crê que vai vir uma bênção pra você? Pelo tempo, diga eu e esse tempo, em nome de Jesus. Diga amém. Vem forte para o nosso Senhor. Vem forte para o nosso Senhor. Vem forte para o nosso Senhor.